Olá, pessoal. Prova da SPM, questões de literatura do primeiro semestre de 2011. Então, a prova apresentou seis questões, três de um assunto que é muito do gosto da SPM, que é o arcadismo. Três questões a partir de um soneto do Bocage e outras três de um texto do heterônimo Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa. Então, vejamos. Primeiramente, as questões de número 13, 14 e 15, elaboradas a partir de um conhecidíssimo soneto do Bocage, um soneto metalinguístico, em que ele fala da sua própria produção literária. Então, vejamos a questão número 13. O enunciado diz o seguinte. Bocage foi um dos maiores sonetistas da literatura portuguesa e o poema acima, um dos mais conhecidos de sua obra. Assinale a afirmação não pertinente. Então, o enunciado pede para apontar a alternativa errada, que é a alternativa C, que diz o seguinte. Numa postura humilde, o poeta pede aos impiedosos leitores compaixão para seus escritos. A alternativa está errada, porque como pode ser facilmente comprovado no segundo verso, o eu lírico afirma. Ele fala apenas de leitores, de uma maneira generalizada, mas não há essa especificação de leitores impiedosos, como diz a alternativa C. Portanto, esta é a errada. Na sequência, a questão número 14. Pede também para identificar a alternativa não pertinente ao soneto no seu conjunto. A errada é a alternativa A. O poeta confessa ter recorrido à violência para escrever seus versos. Ora, como nós podemos comprovar no décimo segundo verso, no último terceto, o eu lírico diz, crede, ó mortais, que foram, foram os versos escritos com violência. Ele afirma com violência e não que recorreu à violência. Com violência, significando a intensidade dos sentimentos envolvidos nessa expressão que está nos sonetos. Então, a alternativa A está errada, porque ela diz que o poeta confessa ter recorrido à violência. Depois, nós temos a questão número 15. É muito comum na poesia, embora não no período literário a que Bocage pertence, que é o arcadismo, A figura de linguagem chamada hipérbato aparece em várias passagens desse poema. Além disso, constatam-se alguns casos de zeugma. Enquanto essas figuras de linguagem, respectivamente, no primeiro e no segundo versos de um dos pares abaixos, dos fragmentos que foram aí extraídos do soneto. Esse enunciado está ligeiramente problemático, porque ele afirma que o hipérbato não é uma figura comum no arcadismo. Na verdade, o hipérbato aparece com uma certa frequência na escrita arcade. Não tanto quanto no barruco, mas aparece. De qualquer modo, é possível responder à questão que pede apenas para identificar as duas figuras nos versos aí extraídos na sequência. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Na alternativa A, nós encontramos o seguinte. Notai dos males seus a imensidade. Isso é um exemplo claro de hipérbato. O hipérbato é uma figura que consiste na inversão da ordem sintática direta dos termos de uma frase ou oração. A ordem direta deste verso, na alternativa A, seria Notai a imensidade dos seus males. Então, um caso de hipérbato. E o zeugma é uma figura que consiste na supressão de um termo que já foi mencionado no texto, que nós encontramos, então, no segundo fragmento da alternativa A. O verso que diz, Encontrar-des alguns cuja aparência. A palavra alguns se refere ao termo versos. Ao termo versos, que está presente no nono verso. No nono verso do poema, o autor diz, E se entre versos mil de sentimento, Então, daí o que apareceu na alternativa A da questão 15, Encontrar-des alguns. O termo alguns se refere ao termo versos já mencionado anteriormente. E temos, então, um exemplo de zeugma. Então, a correta da questão número 15, alternativa A. O hipérbato e o zeugma nestes dois fragmentos. Depois, nós temos um poema bastante conhecido do escritor modernista Fernando Pessoa, assinado pelo heterônimo Álvaro de Campos, que é o heterônimo que fala da modernidade, mais especificamente de um eu lírico aborrecido, com a modernidade, com a técnica, enfim, com o modo de vida burguês, com as suas obrigações. Então, a partir desse poema da tilografia, foram elaboradas as questões de número 18, 19 e 20. Vejamos. A questão número 18 diz o seguinte. Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, é o poeta angustiado do século XX, urbano, descrente dos valores tradicionais. Sobre o poema acima, assinale a afirmação não condizente. Então, a alternativa errada é a letra E, na qual se afirma que o autor lamenta o fato de não ter conseguido ler os grandes livros coloridos da infância, apenas visto suas ilustrações. No poema, mais para o final do texto, o eu lírico diz que na infância há grandes livros coloridos para ver, mas não ler, grandes páginas de cores para recordar mais tarde. Ora, ele não está lamentando, como afirma a alternativa E. O fato de não ler, de não ter lido esses livros, só tê-los folheado, apreciado as suas gravuras, é uma exaltação da espontaneidade, da gratuidade da infância em oposição à vida marcada pelas obrigações, que é a vida adulta. Então, ele não está lamentando. O fato de não ter lido esses livros, na verdade, aparece como um valor positivo. Então, a alternativa errada da questão 18 é a alternativa E. Depois, a questão 19. Pede também para identificar uma afirmação incorreta, aquela que não condiz com o poema da tilografia. A alternativa errada é a letra C. Apesar do estorvo, a máquina de escrever ainda extasia o engenheiro, considerada como exemplo máximo de modernidade. Ora, no poema, nós temos várias vezes, no início, no meio, no final, a referência ao tic-tac estalado, que aparece como um ruído monótono, uma repetição que caracteriza exatamente o tédio da vida burguesa, do trabalho repetitivo. Então, a alternativa está errada, porque não há um elogio, uma apologia. Ao contrário, a máquina de escrever aparece como sinônimo dessa vida que ele acha enjoativa, tediosa. Então, a alternativa C. E, finalmente, nós temos a questão número 20. Os versos abaixo revelam traços característicos e biográficos do que tradicionalmente se conhece de Álvaro de Campos. Assinale o verso que diretamente expressa a aversão à monotonia da vida. Ora, explicitamente, a alternativa D, que abjeção a essa regularidade. Regularidade significa algo que se repete, apontando para a monotonia, o tédio, que é apresentado, é referido em todo o poema como característico da vida moderna. A alternativa A fala da solidão do seu trabalho, no seu cubículo de engenheiro. A alternativa B fala do seu distanciamento de si mesmo, o eu que aparece dividido em dois, o eu adulto e o eu da infância. A letra C, de novo, a referência aos grandes livros coloridos, apontando para a alegria da experiência da infância. E a última, a alternativa E, fala do passado, a doutrora, quando fui outro, eram castelos e cavaleiros. Também, numa apologia à infância, uma experiência marcada pela época, uma idade marcada pelas aventuras. Então, explicitamente, aqui se refere à aversão à monotonia, que a abjeção é essa regularidade. O tédio dele diante dessa vida regular, monótona, repetitiva, caracterizada pelo trabalho na idade adulta. Acreditamos que o cidense saído bem. As questões foram bastante claras, tanto os enunciados quanto as alternativas. E é isso aí. Tudo bem?